Hoje eu vou ensinar a fazer uma cachoeira de fumaça, usando uma garrafa PET. Além da garrafa, você vai precisar de uma... Não, isso aqui não tem nada a ver, de outra experiência. Você vai precisar de uma folha de papel e de um isqueiro. E só. Mas antes você precisa fazer um furinho aqui na garrafa. Esse furo precisa ter um diâmetro um pouquinho maior do que um dedo. Eu vou furar aqui usando um ferro de solda, mas você pode furar usando uma tesoura ou um estilete. Mas se você for usar alguma coisa quente, é sempre bom pedir ajuda para um adulto. Próximo passo é fazer um tubinho com a sua folha de papel. O tubinho tem que ter um diâmetro suficiente para entrar aqui dentro. Não pode ser muito grosso. E agora, é só você acender a ponta desse charutão aqui. Depois dá uma assoprada para sair bastante fumaça. Você vai ver o que vai acontecer. Uma coisa muito legal dessa experiência é que a fumaça, em vez de subir, ela desce. E ela desce de um jeito muito especial, com um fiozinho retinho dentro da garrafa. Vamos entender como é que isso acontece. Bom, a fumaça tem algumas partículas que são mais pesadas do que o ar. Mas normalmente ela sobe porque a fumaça está junto com o ar muito quente, que está sendo aquecido pelo fogo. O ar quente é menos denso do que o ar do ambiente. Ele é menos denso porque ele está mais quente, ele se expandiu e ele sobe. E a fumaça sobe junto. Nesse caso aqui, isso não acontece por causa desse caninho. Parte da fumaça vem para dentro do caninho e o caninho serve como um resfriador de fumaças. Isso quer dizer que quando a fumaça chega aqui na ponta, que está dentro da garrafa, ela já está fria. E aí, essas partículas que são mais densas do que o ar da fumaça, fazem a fumaça descer. E ela desce de um jeito bem retinho, porque a garrafa está protegida contra as turbulências de ar que estão aqui fora. Aqui dentro o ar está bem protegidinho e as partículas conseguem descer bem retinho até o fundo da garrafa. Uma coisa legal que a gente conseguiu observar nessa experiência, é um aviso para quem está pensando em começar a fumar, foi a nojeira que ficou no fundo da garrafa. Por causa de uma meia dúzia de experiência que a gente fez, já ficou desse jeito. Imagina dentro do pulmão. E fumaça. Só para lembrar, se você for fazer essa experiência em casa, não é para fazer de jeito nenhum dentro de casa. A gente fez aqui dentro do estúdio, porque aqui a gente tem todas as condições de segurança. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti